O Ministério Público foi quem denunciou Marcelo Salles Pereira sob a acusação de ter assassinado a golpes de facão a ex-esposa Isabel Aparecida do Amaral. A promotora Roberta Queregate é quem estará no tribunal do júri e nós estamos aqui na sede do Ministério Público e é com ela que nós vamos conversar agora sobre o júri da próxima segunda-feira. Eu estou muito contente, satisfeita de representar o Ministério Público nesse júri porque realmente foi um crime bárbaro que aconteceu no mês de fevereiro de 2018 e nós sustentaremos em plenário toda a acusação posta em juízo desde o início e o que nós esperamos é que os jurados acolham todas as teses para que o réu tenha uma pena condizente ao fato que ele cometeu. Muito bem, o que é uma pena condizente no olhar do Ministério Público? O réu, ele foi denunciado pelo homicídio consumado em face da Isabel e por tentativa de homicídio em face do namorado dela à época. Nós imputamos quatro qualificadoras ao denunciado, que consiste no motivo torpe, já que ele cometeu o crime por não aceitar o fim do casamento. Nós imputamos também o meio cruel, já que a forma com que ele cometeu o crime, que foi através de golpes de facão nas duas vítimas, constitui um meio cruel e causou na vítima Isabel intenso sofrimento. Nós também imputamos o recurso que dificultou a defesa da vítima, porque na data dos fatos eles foram pegos de surpresa, estavam desnudados, estavam no interior da residência dela e sem meios para se defender. E também para a Isabel, em relação a Isabel, há a qualificadora do feminicídio relacionado à violência doméstica perpetrado pelo homem contra a mulher com quem teve um relacionamento amoroso. Para o delito de homicídio qualificado, a pena vai de 12 anos a 30 anos. Como temos quatro qualificadores, o que nós esperamos é que essa pena chegue próximo ao máximo, ou seja, aplicada no máximo. E o réu, ele se encontra preso desde o mês de fevereiro e para ele ter direito à liberdade, ele terá que cumprir dois quintos dessa pena. Por isso que, quando nós sustentamos em plenário uma condenação, nós chamamos a responsabilidade dos jurados, no sentido de reconhecer as qualificadoras que são cabíveis ao caso, porque, às vezes, o advogado diz, nossa, mas 30 anos de pena para uma pessoa tão jovem, e o que nós dizemos é que ele não ficará nem 30 anos, nem 20 anos preso. Porque a lei prevê a progressão de regime com cumprimento de dois quintos para crimes hediondos. Então, logo, ele estará aí na sociedade novamente. Logo, quando esse logo? Cumprido dois quintos da pena, né? Eu não posso aqui dar com exatidão quantos anos ele vai ficar preso, porque nós ainda não tivemos o julgamento e o juiz ainda não fixou a pena. Mas caso ele esteja sentenciado em 30 anos de cadeia, quanto tempo ele ficará? Aí você faz a conta, 30 dividido por 5, 6, né? Vezes 2, 12 anos. Só que dentro do sistema carcerário, ele pode trabalhar. E cada 3 dias de trabalho é um dia a menos de pena. Eles podem também realizar leituras. E a cada 12 horas de leitura, também um dia a menos de pena. Doutora, esse crime, ele teve uma grande repercussão, como eu já repontuei no início dessa reportagem aqui. E a senhora já se reportou conosco também em outras oportunidades sobre a violência doméstica e o feminicídio. Há uma necessidade de mudança no nosso Código Penal para que sejam mais profundas essas condenações, essa penalidade a essas pessoas que cometem esse tipo de crime? Com certeza. Na minha opinião, e vários autores, juristas, também têm essa posição, o homem, ele tem medo da pena, ele tem medo de ficar preso. E na maciça maioria dos casos de violência doméstica, eu digo lesão corporal, crimes contra a honra, crime de dano, invasão de domicílio, o denunciado, quando condenado, não cumpre a um dia sequer da pena preso. Então, acaba que, em Joara, falando de Joara, o maior número de crimes que acontecem aqui é relacionado à violência doméstica e à embriaguez ao volante. Inclusive com vários registros de feminicídio, né? Sim, é que a violência, isso nós temos falado bastante também nas entrevistas, ela vai progredindo. Então, os companheiros começam xingando, afetando a autoestima da mulher. Depois vem um tapa, depois vem uma surra e a mulher se cala e vai ficando nesse lar agressor. Até se chegar a uma situação, que chegou aqui nesse caso a Isabel, que ela foi brutamente morta. E o que a gente tem que ter consciência é das consequências desse crime, não só para as vítimas, Isabel e Magno, mas para os familiares. A Isabel deixou uma criança, na época dos fatos, com dois anos e meio de idade. Essa criança vai crescer sem a mãe, né? E acho que aqui, deixa eu ver no molhado, dizer o quanto é importante para as crianças o amor de mãe, a companhia da mãe, seja ela quem for, né? E tendo o pai, que seria o segundo arrimo afetivo para ela, como causador da morte da mãe. Temos aí também a mãe da Isabel, né? A outra vítima também, que sofreu a tentativa, relatou no seu depoimento em juízo que a vida dele mudou, né? Foi um trauma muito grande. E foi um crime sem justificativa, né, Paula? Eu acho que nessa vida a gente vem para conhecer pessoas, para se relacionar. E ninguém é obrigado a gostar de ninguém, a ficar com ninguém. A gente tem que aceitar os fins do relacionamento e bola para frente. Serão ouvidas algumas testemunhas e as perspectivas é que esse júri vá até a noite. Quanto a mim, eu venho, como diz, defender a denúncia posta desde o início. O que eu espero para esse caso, não só porque eu sou mulher, não só porque a violência doméstica é uma realidade nessa cidade, mas porque o crime em si foi bárbaro e o réu merece uma resposta à altura do que ele fez. Música Música